Olá, hoje vamos fazer tapas, assim se chamam nos espanhóis, chama-se pão de alho com queijo. Vai levar queijo mozarela por cima, vai levar queijo parmesão por cima, vai ficar um espetáculo. Vocês vão ver que não adoram. É fácil de fazer, rápido e delicioso. Vamos dar os ingredientes e vamos começar. Precisamos de uma cabeça de alho sem pele, são mais ou menos uns 10 dentes de alho. Um pão destes compridos, baguete ou assim. Um molho de salsa, vamos tirar os talos assim mais grossos e vamos usar o resto. Azeite, o que seja necessário, sal a gosto, pimenta moída a gosto, queijo mozarela ralado entre 100 e 150 gramas e um pouco de queijo parmesão ralado também. Agora, num liquidificador ou num triturador, vamos adicionar o alho e a salsa. Vamos adicionar azeite. Serão talvez umas 6 colheres de sopa de azeite, mais ou menos. E vamos liquidificar isto ou triturar, vamos fazer tipo de um creme. Já está feito o nosso molho. Agora, vamos ligar o forno a uma temperatura de 200 graus para ir aquecendo. Vamos despejar num recipiente o molho que fizemos. Como o pão era muito grande, eu cortei um bocado, só vou usar este, este vou guardar, não preciso. Se vocês querem usar o pão todo, podem usar, não faz diferença. Ou então, compram um pão mais pequeno, é o gosto de vocês. Agora, vamos cortá-lo à metade. Um papel de alumínio, temos que utilizar e vamos pôr o nosso pão. E agora vamos recheá-lo com o molho que preparamos, da salsa e do alho e do azeite. O pão agora absorve o azeite, que fica muito bom. Estamos adicionando sal, um bocadinho, e vamos adicionar um bocadinho de pimenta. Fechamos assim. Cobrimos bem o pão. E agora vai ao forno a 200 graus centígrados, 15 minutos. Já retirei o pão do forno, passados os 15 minutos, agora vamos abri-lo. Vamos numa bandeja de levar ao forno, porque ele vai ao forno novamente. E vamos pôr-lhe queijo mozarela em quantidade. E agora vamos pôr por cima, queijo parmesão ralado. Agora, assim como está assim aberto, vamos levar ao forno, mais 15 minutos, com calor por cima e por baixo. Acabo de tirar do forno os pães, agora vamos cortá-los para servir e comer. Vamos cortá-los mais ou menos de 2 centímetros cada um. E então fazemos pãezitos pequenitos, que vão ser tapas, para servir e desfrutar deles. E aqui estão os meus pães de alho com queijo. Uma delícia, de verdade. Umas tapas incríveis. Eu espero, de verdade, que vocês tenham gostado destas tapas. Tão deliciosas. Tem um cheirinho, está a sair um cheirinho aqui. Meu Deus do céu. Vocês preparem, é tão fácil, tão fácil. E fica tão delicioso. Pão de alho com queijo. E já que estão no canal, inscrevam-se. Eu deixo cá, o quadradinho onde vocês podem clicar e levam já a página principal. Deixem os vossos comentários de todas as receitas. E em especial, destas tapas maravilhosas. Vou me despedir. E vemos-nos na próxima receita. E até lá. Tchau. 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 Tchau.